Sejam muito bem-vindos, meus caros, e segundo a definição de racismo que eu conhecia pelo menos há uns anos atrás, preconceito racial, ou racismo, como lhe quiserem chamar, era escolher ou colocar de parte uma pessoa em função da sua cor da pele. E, portanto, neste momento o Governo está a propor que haja cotas para que se insiram pessoas de minorias, no caso étnicas e ou raciais, na polícia. É verdade, portanto, no meu entender, isto é preconceito, é discriminação positiva, como é apelidada pelo professor Mitá Ribeiro, e, portanto, eu não vejo razão nenhuma para que, além da competência, uma das características necessárias para caber nesta cota específica é ser de uma minoria étnica ou racial. Vamos então ver esta notícia, meus caros, que não deixa de ser curiosa esta notícia, onde é dito minorias nas polícias chega a quer mais condições e a menos propaganda. Portanto, isto é uma notícia da Folha Nacional, onde é dito a Assembleia da República aprovou uma recomendação ao Governo visando a criação de campanhas de recrutamento direcionadas às forças de segurança. Temos o objetivo é atrair um número maior de imigrantes afrodescendentes, pessoas da comunidade LGBT e membros da comunidade cigana. Portanto, reparem, esta campanha serve para distinguir as pessoas mais do que pelas suas capacidades de ser parte de uma força de segurança, seja a sua capacidade física, seja algum conhecimento a nível de exames, a nível de qualificações, não. Uma das características que, aliás, não serve para nada, esta característica de ser da comunidade LGBT, de ser imigrante, de ser afrodescendente ou de ser da comunidade cigana, não influencia em nada o vosso trabalho, como é óbvio. E, portanto, se estas caracterizações não influenciam a vossa prática ou a vossa performance enquanto membro de uma força de segurança, eu não consigo perceber porque é que é um critério, honestamente. Temos. A recomendação surge como o desdobramento de um projeto de resolução apresentado pelo Partido Livre, que foi aprovado pela Assembleia, que chega a posicionar-se como o único partido a votar contra. Portanto, eu gosto imenso deste tipo de questões porque dá a sensação que as pessoas são discriminadas neste país estruturalmente, utilizando aquela definição do racismo estrutural ou do preconceito, abrangendo mais preconceitos do que o racismo, ou do preconceito estrutural, quase como se houvesse uma grande necessidade de filtragem e como se as pessoas fossem todas escolhidas por causa da sua cor da pele, por causa da sua etnia ou o que for. Em Portugal, quer dizer, isso até pode acontecer em algumas empresas. O professor Mitá Ribeiro, empresas ou outras circunstâncias. O professor Mitá Ribeiro o próprio disse e que é um assunto que eu acho interessante, que é que os racistas existiram e continuarão a existir. Há sempre pessoas que acham que se deve desrespeitar alguém perante a lei por causa da sua cor da pele, da sua etnia, da sua religião, o que for. Agora, nós andarmos a escolher e colocarmos como característica de decisão uma etnia, uma raça, uma orientação sexual, quer dizer, LGBTQ, até podem ser mais coisas, ou a sua situação de imigrante, repare-se porque, sei lá, se vier um francês para Portugal, ele também entra nesta categoria. E, portanto, por que raio é que nós havemos de dar prioridade a pessoas por causa da sua origem, por causa da sua cor da pele, por causa da sua etnia, eu acho que isto é discriminação positiva. Porque, para encher, vamos partir do pressuposto que as vagas para a polícia são todas preenchidas com estas cotas já inseridas. Se nós preenchermos estas cotas, o que nós podemos estar a fazer de forma implícita, e eu acho que até de forma explícita, para quem ler este projeto de resolução, o que nós vamos ver é muito simples. Vamos ver que, se estiver tudo preenchido, vamos eventualmente deixar uma, duas, três, quatro, não sei quantas pessoas, isso percentualmente não vos sei dizer, mas vamos deixar pessoas competentes, de fora, única e exclusivamente porque não pertencem a uma minoria étnica, racial, sexual, não sei o que é que lhe queiram chamar. E, portanto, escolhermos uma pessoa por causa de características inatas à sua pessoa, em vez de escolhermos pela sua competência, aptidão física, aptidão intelectual, o que for, é triste, é miserável e é discriminação. André Ventura, presidente do Chega, criticou viamentemente a recomendação e os outros partidos que a apoiaram, afirmando que há outras prioridades nas forças de segurança. Bom, a mim também me parece. Primeiramente, há prioridades de pessoal, porque há pouco. E depois, se nós ainda vamos inserir estas cotas e, por alguma razão, até preenchermos as vagas todas, já vos explico o que é que vai acontecer. Pessoas que não são destas minorias e que sejam competentes e até mais competentes do que algumas pessoas nessas minorias que acabem por ter a sua entrada, vão ser deixadas de parte precisamente porque são de uma condição maioritária, racial, étnica, sexual, o que for. E reparem que dentro da comunidade LGBT há ali espectros, quer dizer que não há como comprovar. A pessoa pode dizer que é, mas nem sequer têm como comprovar. Portanto, mesmo as características que são discriminação positiva, não há como vocês as comprovarem quando estão, e quer dizer, isto não é uma coisa que venha escrita no cartão de cidadão e que seja comprovável de uma forma imediata. Nós podemos comprovar a origem da pessoa, por exemplo, se é imigrante, conseguimos, se a pessoa tiver documentação, porque em Portugal entra toda a gente, mas se a pessoa tiver documentação, nós conseguimos saber, bom, a pessoa veio do país X, efetivamente é imigrante. Agora, da comunidade LGBT, como é que isso se vai confirmar? Não deixa de ser curioso, é interessante. Segundo Ventura, para os outros partidos são estes os problemas da polícia e da violência em Portugal, sugerindo que questões como a criminalidade e a segurança pública devem ser priorizadas em relação à diversidade na composição das forças de segurança. Sim, isto não me parece nada de estrondoso de dizer. Quer dizer, há problemas mais sérios em Portugal. E repare-se também noutra coisa. Traventura, quando debatia com Luís Montenegro na Assembleia da República, dizia que sentia que a comunidade cigana tinha uma grande impunidade e dizia também que a criminalidade deveria ser combatida e que era isso que André Ventura esperava de Luís Montenegro. Ao qual Luís Montenegro responde, nós já estamos a tratar de medidas estruturais, nomeadamente atrair pessoas para a carreira nas forças de segurança e torná-la mais atrativa para que haja mais pessoas. Sim, efetivamente isso pode ser uma forma de policiar as situações e de até termos mais pessoal disponível, se calhar, para perseguir. Agora, as polícias, mesmo que haja mais pessoas a vir, não vão estar em todo lado na cidade a vigiar toda a gente. Portanto, mais do que o policiamento, eu acho que se deve apregoar a procura da prevenção dos crimes através de elevar as penas. E, portanto, as penas podem, sem dúvida nenhuma, fazer com que o criminoso pense duas vezes antes de cometer determinado crime. Porque ele pensa, bom, se eu for apanhado, há a possibilidade de eu enfrentar uma pena um bocadinho dura. E, portanto, nesta medida eu considero que é muito simples perceber que, obviamente, precisamos de mais forças de segurança, obviamente, é boa ideia tornar a carreira mais atrativa e, obviamente, estas pessoas têm que ser respeitadas e ter liberdade para atuar quando é necessário e não serem castigadas por fazerem o seu trabalho. No entanto, apesar da atração de profissionais para estas áreas ser importante, não vamos é fingir que o aumento das penas não seria boa ideia. Nós somos dos únicos países da Europa ou na União Europeia, se não me falha a memória, em que a pena de prisão perpétua não é algo legal. Portanto, o máximo que nós alcançamos são 25 anos, se não me falha a memória. E, portanto, a prisão perpétua, por exemplo, eu não digo, não sei, sinceramente, não sei se isso seria suficiente para impedir alguém ou para alguém pensar duas vezes sobre cometer um crime. Quer dizer, agora, que há penas que se podiam aplicar e que fariam com que as pessoas pensassem duas vezes antes de cometer o crime. Ah, eu tenho a certeza que sim. O Presidente do Chega afirma que o recrutamento de novos membros das Forças de Segurança não deve levar em conta critérios como origem étnica ou orientação sexual, mas sim a capacidade profissional dos indivíduos, salientando a importância de assegurar que as Forças de Segurança tenham condições adequadas para desempenhar as suas funções e que a prioridade deve ser garantir melhores condições para as Forças de Segurança, assegurando a sua dignidade e que elas tenham os meios adequados para enfrentar a onda de criminalidade que tem afetado Portugal. Bom, e agora vocês dizem, então, mas e se algum membro de uma minoria étnica racial quiser entrar para as Forças de Segurança? Bom, já há membros de minorias étnicas e raciais nas Forças de Segurança. Portanto, quer dizer, eu não sei sinceramente o que é que nós vamos inserir aqui, qual é a grande novidade deste projeto de resolução, tendo em conta que essas pessoas já existem, já há pessoas afrodescendentes, já há imigrantes na polícia, já há etc. Da comunidade cigana, não sei, não tenho esses dados presentes, mas eu pelo menos conheço pessoas de minorias étnicas nas Forças de Segurança e, portanto, sinceramente não consigo bem perceber o que é que se quer introduzir. Eu acho que isto não é nada mais do que o que dizia o professor Mitá Ribeiro, que eu volto a citar, que é a discriminação positiva. Porque se nós lêssemos este último parágrafo há 10, 15 anos atrás, qualquer um de nós da esquerda à direita, creio eu, quero eu acreditar, diria que, bom, escolher uma pessoa por causa da sua condição racial ou étnica é errado. É verdade. Neste momento o que está implícito é não, isso é verdade, única e exclusivamente se a raça ou a etnia escolhida forem da condição maioritária. Porque se forem de condição minoritária, é legítimo e até é bonito escolher. Discriminação positiva, meus caros, não é bonito, não deve ser feito e eu não vejo como é que a raça ou a etnia de uma pessoa pode influenciar a sua performance nas Forças de Segurança. Eu acho é que ela deve cumprir os requisitos físicos e os requisitos intelectuais que são testados na sua entrada nas Forças de Segurança. Portanto, sinceramente, se estes dois requisitos forem testados e a pessoa for aprovada para avançar para Forças de Segurança, não vejo o porquê das cotas. Exatamente como outras cotas que há por essa sociedade portuguesa e por esse mundo fora. Quer dizer, basicamente, é permitido recusar uma pessoa na sua condição maioritária. Não acho que seja bonito, não acho que faça sentido, e portanto eu sou contra estas cotas e tantas outras. Pode até haver uma cota ou outra que faça sentido, mas sinceramente não me recordo de nenhuma que faça e, portanto, a minha parte é isto. No dia de hoje é entregue o Orçamento de Estado, não há muito a dizer. Pedro Nuno Santos esteve ontem na CNN a dizer, basicamente, que acrescentou uma condição, mas era uma condição previsível. Se o PSD avançar para a privatização da TAP com este Orçamento de Estado, o Pedro Nuno Santos diz que vota contra e que é previsível. E, portanto, sim, eu realmente também acho que não é uma grande novidade esta condição. Não me choca-me, no entanto, não sei se Pedro Nuno Santos já não o deveria ter dito, mas, entretanto, creio que é demasiado óbvio. Não vai ser Pedro Nuno Santos a ser favorável à privatização da TAP, dado todo o seu histórico de gestão impecável, inclusive a pelo WhatsApp. Não é verdade, meus caros? Mas, bom, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tenham as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.